Os desenhos de Gobekli Tepe, esculpidos em pedras, esculturas e imagens gigantescas de cabeças que encontramos pelo mundo, como na ilha de Páscoa E as imagens que encontramos nos campos das plantações podem ter a mesma origem Podem ter sido feitas pelo mesmo criador e pelo mesmo instrumento Alienígenas e discos voadores que lançam peixes de luzes sobre o objeto ou local E realizam o trabalho imprimindo desenhos em plantações, pedras e rochas gigantescas Os desenhos de Gobekli Tepe Os desenhos de Gobekli Tepe, esculpidos em pedras e as esculturas e imagens gigantescas de cabeças que encontramos pelo mundo, como na ilha de Páscoa E as imagens que encontramos nos campos das plantações podem ter a mesma origem Podem ter sido feitas pelo mesmo criador e pelo mesmo instrumento Alienígenas e discos voadores que lançam peixes de luzes sobre o objeto ou local E realizam o trabalho imprimindo desenhos em pedras, plantações e rochas gigantescas Que podem ter sido esculpidas numa série de contatos extraterrestres Como forma de marcação, de território, de comunicação, de população E de informação sobre a cultura e a realidade ambiental e do seu contexto Ordem em pontas aquests, comunicação, comunicação, tritula e volusem